O povo chamou e nós viemos. Esta aqui é a Avenida Couto Magalhães, que fica na região leste de Goiânia e faz divisa de três bairros importantes aqui, que é o Jardim Dom Fernando, Jardim das Arueiras e a Vila Matilde e outras regiões também. Os moradores disseram, chega, nós não queremos mais assalto, acabou. Nós estamos sendo abordados em plena luz do dia, a qualquer momento, inclusive em pontos de ônibus como este aqui. E nós chegamos aqui para fazer a matéria, um morador chamou e falou, Pantera, vem cá, porque hoje de manhã aconteceu a situação aqui, tinha dois indivíduos, dois ladrões entrando nos ônibus, descendo aqui ladeira abaixo, roubando, voltava, entrava de novo, descia, roubava de novo. Vamos escutar isso, porque ele está aqui dentro, é um morador que além de ser morador, ele é comerciante. E ele disse o seguinte, eu achei bom que ele falou assim, eu não tenho medo de mostrar o rosto, não, eu vou falar. Eu quero agradecer o senhor falar com a gente, tá? O senhor está em frente ao ponto de ônibus, né? E hoje de manhã já começou ali a ladruagem. Eu vi dois emeliantes, né, no ponto de ônibus, pegando ônibus, descendo para o próximo ponto. Não posso falar que eles roubaram, que eu não estava dentro do ônibus, mas a suspeita é que eles estavam roubando dentro dos ônibus aqui, eles iam até lá embaixo, voltavam a pé e pegavam o ônibus novamente, fazendo a mesma sequência de 5 da manhã até as 7 da manhã. E são pessoas que o senhor não conhece por aqui? Não conheço, nunca vi os dois. São pessoas suspeitas. E geralmente o senhor me diz que eles não estão armados, eles agem na ameaça. Só na ameaça, só na ameaça. Eles não têm arma nenhuma. Se a polícia, por acaso, abordar eles não vai acontecer nada, porque eles não andam armados, eles agem só na agressão. E o pedido? O pedido é de segurança pública, mais viatura na rua. A segurança aqui é muito pouco. Então, eu acho que desejaria ficar melhor, né, a segurança aqui pra nós, né? Você tá saindo agora durante o dia, tô vendo um óculos do senhor, o óculos do senhor é bonito, viu? Tá aí pendurado aqui, ó. O senhor tem medo de ser roubado? Ah, é muito, né? Um óculos, ou um tênis, ou um celular, né? Isso aí tudo a gente tem medo, né? O senhor conhece alguém que já foi assaltado? Aqui a gente, geralmente, a gente conhece, né, algumas pessoas aí. Sempre tem casos. Sempre tem casos. O que o senhor presencia aqui, dia a dia, com os moradores, as pessoas que o senhor conhece aqui nesses 45 anos? O dia a dia nosso aqui é assalto em ponto de ônibus, assalto às pessoas em celulares, residência, comércio, posto de gasolina, lotérica. Assalto aqui é dia e noite, não tem hora, não tem dia, não tem momento. Viatura, tem? Viatura, tem, mas é muito pouco, efetivo é muito pouco. E o nosso cramô aqui, em nome da comunidade, em nosso nome, é que o Secretário de Segurança Pública e o Comandante-Geral da Polícia Militar aumente o efetivo de policiamento. A região cresceu demais, as viaturas são pouco, efetivo é pouco. Assalto aqui é todo dia, toda hora. Polícia Militar, ela está desfalcada, está precisando do efetivo melhor, né? Nossa Polícia Militar tem feito o seu melhor aqui na nossa região, mas com a quantidade de polícia e a quantidade de pessoas que vêm mudando para a nossa região, que a região está crescendo muito, a Polícia Militar não suporta a quantidade de moradores e acaba não prestando serviço de qualidade. Este furto aconteceu no Jardim das Arueiras. O carro para com tranquilidade em frente a uma casa escolhida pelos ladrões. Um homem desce, chega a se abaixar e observa a movimentação do local antes de agir. Em poucos minutos, eles fogem, levando vários pertences da casa. A senhora, que é dona desse local aqui onde aconteceu o assalto, né? Um dos assaltos e a filha da senhora também já foi vítima. Já foi vítima. Ela foi vítima a primeira vez, aí ela mudou da casa, a gente alugou a casa, aí a segunda vez os inquilinos foram vítimas, né? E depois a terceira vez agora foi notebook. Colocou câmera de monitoramento, achou que ia diminuir, ficou surpresa quando eles agiram assim mesmo. Eu fiquei surpresa quando eu cheguei, não estava em casa, aí quando eu vi o que tinha acontecido com a vizinha, eles estavam desesperados, né? Porque levaram a televisão, toda a roupa do marido dela, né? E aí eu fiquei encabulada com isso. Está demais, nós não temos sossego, não temos paz aqui nesse lugar. E foi exatamente aqui que esses assaltantes pararam o carro por volta de oito e meia da noite, com muitos comércios inclusive aqui próximos, com movimentação durante esse horário e sem nenhum problema, né? Sem medo nenhum de serviços, eles vieram aqui, né? Um deles abriu com tranquilidade este portão que inclusive tinha um cadeado, esse cadeado aqui, que ele não arrombou, viu? Ele usou algo para abrir o cadeado, entrou e a gente vai mostrar agora onde foi que ele tirou essa televisão. O local ainda, é claro gente, está vazio, porque a televisão foi comprada com muita dificuldade e está aqui, ó, desse jeito. A dona do local chegou depois e só encontrou o local desse jeito, além da televisão, ele levou roupas do marido dela. Ela está aqui de costas, porque é óbvio, ela tem medo de mostrar o rosto, mas vai falar conosco e contar. Quando você chegou em casa, né? Você já sabia do que tinha acontecido? E o que foi que você encontrou? Que cenário você encontrou aqui dentro? A televisão, que não estava no lugar, né? E as roupas do meu esposo, o guarda-roupa todo revirado e a gente percebeu que ele tinha levado as roupas. Eles entraram, então, nos quartos? Entraram nos quartos, tanto no meu como nos meus filhos. Quando você viu essas imagens, né? Você chegou a ver essas imagens do assalto, sabendo que era oito e meia da noite. Qual o sentimento que você teve? Ah, eu fiquei desesperada. Meu filho que estava vindo comigo, ficou desesperado. Começou a gritar, chorando. A gente fica desesperado, né? Mesmo eles não estando aqui no momento, mas dá um desespero. Tanto é que agora eu fico só o dia todo trancada, com medo. No dia que aconteceu, aconteceu no domingo, na segunda, eu fiquei tão... Que eu não quis deixar meu filho para a escola, com medo de sair, de abrir a porta. A gente fica apavorada com uma situação dessas. Está muito perigoso aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí